Eu queria saudar aqueles que nos ouvem, a mesa e a todos. Senhor Presidente, e a todos aqui que nos estamos ouvindo, na semana passada eu estive presente e foi apresentado nesse projeto aqui para a discussão para que fosse instituído a CIFIC, Contribuição de Iluminação Público. Anteriormente eu já havia lido esse projeto com o Presidente e tive o cuidado de discutir com ele a respeito do tema de que é no que é bom a população ser onerada, ter custeio. Principalmente com impostos, a gente reclama tanto de impostos, a gente reclama de que pagamos impostos demais e isso realmente é uma coisa que ninguém gosta de que aconteça. Porém, também tivemos o cuidado e acho que é importante o que o Presidente falou aqui de que está previsto em lei, sim, é real, o município tem a prerrogativa de cumprir com as metas de arrecadação, somente o que diz respeito a lei de responsabilidade fiscal, pois quando o governo deixa de colher e arrecadar, ele vai ter que tirar investimentos de qualquer outra área para suprir a área onde está faltando. E no caso é uma permutativa legal. Mas, eu acho interessante aqui a proposta e gostei também dessa ideia de trazer as pessoas para participarem de uma discussão importante e diz respeito aos nossos interesses e às nossas vidas aqui na frente. O que é que nós temos aqui que discutir? Nós temos que trazer as pessoas para participar da vida pública e mais ajuda e estar aqui discutindo esses projetos de interesse. De que forma? Nós precisamos estar aqui buscando entender qual a finalidade do projeto, qual a destinação do projeto, como serão aplicados esses recursos, quais benefícios a população terá, quem serão as pessoas que estarão sendo custeadas, está sendo cobrado os impostos, quem precisamos apresentar também, como o Neto disse, o vereador Francisco Neto falou, a respeito dos 60 reais que ele tem uma casa que mora só. É outra questão que a gente precisa ter uma relação na coordenação de quais são as pessoas que serão beneficiadas com essa isenção. Nós sabemos também que existe já, instituído pelo governo federal, a taxa de tarifa social de dólares, 64 quilômetros. Obrigado. A tarifa social é instituída pelo governo, tanto é que até o percentual de 30 quilômetros consumido ele tem um valor, quando ultrapassa os 30 quilômetros, ele aumenta o valor até 27 centavos, salvejando, e quando o valor é instituído, quando você não participa da tarifa social, esse valor por quilômetro, ele sai de 27 centavos para 51 centavos. Ou seja, acho interessante a proposta, acho interessante a mobilização da sociedade, deveríamos estar nos mobilizando mais ainda, para que a gente possa estar participando das discussões, das exerções dos projetos que o prefeito vem ao andar. Porque vivemos em Macajuba, temos interesse em bem-estar, precisamos saber esclarecimentos, e vamos trazer isso, como foi dito o presidente, até a visita que tive, antes desse projeto ser apresentado, tivemos em Itagrava, lá com o gerente do escritório, justamente para buscar informação. E acho que é interessante que a Córmula possa estar presente para explicar e dar um parecer para a sociedade, como também a César Subirrita da Prefeitura teve que estar presente. E sim, não só essa audiência pública sobre esse tema, mas que a gente possa ter aqui outros temas a ser discutido, como as autoridades dando uma explicação para a sociedade. E aí, vamos ao convite. Quando for definida essa data de audiência pública, para a gente debater sobre o tema, é interessante que as pessoas estejam aqui presentes, e que possam participar da audiência, fazendo os seus questionamentos, fazendo essas perguntas. Aonde será aplicado esse dinheiro? Qual a destinação desse dinheiro? Vai ser aplicada a extensão de rede? Vai ser aplicada a melhoria de iluminação pública? Então, para pagarmos os impostos, é necessário que a gente tenha um retorno. E aí, onde vem a minha sugestão e o meu convite à população de Magalhães, se façam presente, realmente, cojam os seus direitos, venham discutir. Agora, se você não quiser participar do destino que o seu município toma, dos projetos que são voltados na nossa casa, a qual a gente está aqui apresentando, é muito difícil você fazer julgamento e defender aquilo que você não luta pelo seu direito. Portanto, vale o convite, mais uma vez, estejam presentes, façam questionamentos, que eu tenho certeza que o projeto será muito bem esclarecido, será esclarecido aqui, por essa casa, porque é um interesse que nós, vereadores aqui, estávamos buscando esclarecimento e tomando ações que venham a melhorar a vida das pessoas e a qualidade. E acredito que iluminação pública é uma questão delicada e precisa realmente você ter iluminação. Nós tivemos aqui diversos questionamentos a respeito da iluminação do colégio. Temos outras questões de iluminação, de extensão de dinheiro, como o caso da Laura Cruz, tivemos aqui esses roteamentos novos que chegaram. Então, gente, é importante a gente saber de onde vem esses recursos, como são aplicados esses recursos, por que a necessidade de a criação do imposto. E vemos também, tentamos junto com a sociedade, porque o imposto é uma coisa prevista em mim. Ele, certamente, se não votado agora, irá votar a dona de novo, vai ser insistentemente, porque a lei prevê que o município não pode perder a arrecadação. E aí, então, a gente, como esse, a arrecadação, a gente vai ter o direito de cobrar. A minha rua está escura. Vamos botar a boca no tronfone e dizer, não dá para o príncipe com a arrecadação do prefeito. Enfim, é isso que eu gostaria de falar. Uma boa noite a todos e muito obrigado.